Totalmente foi uma maneira de viver. A princípio, foi aquela sensação de perda, que você vai ficar isolado no mundo. Eu acredito que todo mundo que perde a visão fica nessa situação. A depressão, a minha maior tristeza, que eu queria ver o rosto do meu filho, que eu sempre quis ter um filho, e sempre foi a alegria e o motivo da minha vida. E eu não conseguia ver o rostinho dele. Isso eu tive que superar aprendendo a amar. Os traços, sentindo, percebendo os movimentos do meu filho. É um outro mundo, o mundo do sério. É, completamente. É diferente. Eu acho que não é um mundo a parte, mas é uma maneira diferente de você viver no mundo que é de todo mundo. A nossa maneira de encarar a vida é diferente. Em primeiro lugar, nós temos mais dificuldades de ser aceito. Isso há 10 anos, há 5 anos, ainda continua. Tem o preconceito. Dizer que não tem é uma grande mentira. Discriminação. E é por isso que você está com essa camiseta, ou não é? Eu tirei. Mas eu estou com ela. É por isso que eu carrego. Eu não só carrego a camiseta, eu não carrego a causa do deficiência do peito. Certo? Ué, mas me diz uma coisa. Quando você tinha diabetes, você teve desde criança, mas depois foi feito todo um trabalho de prevenção, você sabia que podia perder no seu corpo? Na verdade, você veja, eu vivi numa família, meu pai é médico, então eu sempre fui alegrada. Só que como todo adolescente, você quer mudar o mundo. E eu sempre fui muito rebelde. Eu nunca fazia dieta. Para mim, eu sempre brincava, mas se eu morrer amanhã, eu vou morrer feliz porque eu fiz tudo o que fiz. Hoje, a minha maneira de pensar já é diferente. Por quê? E isso mudou a partir do nascimento do meu filho. Você muda completamente. Então, eu resolvi, realmente. Eu comecei a me cuidar mais. Eu tive também, em consequência, a diabetes. Eu tive a doença renal. Eu tive que passar por diálise peritonial. Mais tarde, eu consegui o transplante, transplante que já vão fazer 10 anos. E também é considerado uma vitória muito grande porque o diabético, o transplante, dura de 5 a 7. Eu já vou para 10. Mas por quê? Porque eu aprendi a lição. Eu tive que mudar a minha maneira de viver. Eu tive perdas dos dedos dos meus pés para fazer diabetes. Tudo isso é uma consequência que você... E o que você faz hoje, Moela?